E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje seguindo o conceito de plantas, hoje é o dia de fazer o quê, pai? De dar tanto complementação de plantas, como a planta de golesse, que é uma planta de sinal. É um medicamento natural, né? Natural, ele é um inflamatório, é bom para diarreia de galinha, previne várias doenças e cura também. Eu já coloquei muita galinha por isso aqui, gente, muita coisa mesmo. Quem já conhece essa planta? Jogamos aqui para elas, fala para mim, quem já conhece? Olha só, olha como come. O papai está colocando aí, ó. Quem já conhece essa planta, já escreve no comentário, antes da gente falar. Fala para mim, quem já conhece essa planta aqui, olha de perto, dá uma dica para vocês, ó. Está aqui a dica, ó. Está aqui a dica, mais dica. Aqui, ó, mais dica. Então, já fala aí, já comenta aí que planta é essa. Vamos falar dos benefícios, pai. Curar a diarreia branca, serve? Serve, serve. Olha, eu já, eu já curei uma galinha que estava caída. Ela estava caída. Ela chega nunca mais a levantar. Dei isso aqui para ela. Dei isso aqui para ela. Sumo isso aqui no bito. Um dia fui procurar a galinha. A galinha, choguei comigo para a galinha. A galinha sumiu. A galinha veio no meu pé para comer. A galinha sumiu, desapareceu. É, porque ela já começou a andar. A galinha estava caída. Caída de tudo. E essa planta resolveu. Resolve também para a ave estar meio triste, meio desanimada. Ou seja, questão bacteriana, para quase todas as situações ela serve. É, gente, o que que acontece? A planta, o que é vegetal, ela não se substitui totalmente. O remédio que você vai dar, vacina, esse não vale. Mas toda a ave doeste, como a gente, pega gripe. Então, essas plantas, elas vão fazer o auxílio na curva da galinha. Mas quando você não tem nada para dar, eu já dei só isso aqui e tive sucesso. Tive sucesso com a galinha. Olha só, viu como que as aves comem, ó? A gente trouxe isso aqui no carro, pegou sol, ela deu uma murchada já. E mesmo assim as aves comem. Elas comem até o talo. Olha aí, ó. Comem bem mesmo. Está vendo só? Vamos colocar para as aves lá de dentro também? Vamos lá e colocar para as outras aves. Os balão aqui, ó. Como estão se esbaldando, ó. Se esbaldando aí, comendo as galinhas, as franguinhas. Olha só. Tudo isso aqui, elas comem. Tudo. Essas folhinhas pequenininhas, tudinho. Vamos colocar lá dentro, pai? Tem outras aves aqui dentro. Abrindo aqui. Aqui dentro temos algumas aves aqui em cima. E temos algumas aves aqui, ó. As garnizé fugiu, ó. Tem que pegar essas danadinhas. Alguns franguinhos, os balão aqui, ó. Vamos colocar para eles e vamos colocar para essas outras de cima, para as galinholas. É. Gente, já sabem que planta é essa? Ó. Quem já sabe, já respondeu aí. Quem não sabe, já adivinhou? Uma planta excepcional que você geralmente acha em beira de cerca, pasto, terreno vazio. Você acha facilmente em muitos locais. Essa planta aí é qual, pai? Fala para nós. Melão de São Caetano. Melão de São Caetano. Uma planta aí que ela nasce muito comumente nas beiras de cerca. Entendeu? E que faz... Tem tantas vantagens assim, ó. Olha aí, ó. Botar para os frangos. Olha aí, ó. Já um já pega em cara, já vai comendo, o outro já acompanha. Não tem tempo ruim com eles, não. Está vendo só? O fornecimento de verde, principalmente de plantas de origem medicinal, é importantíssimo para as suas aves. Importantíssimo. Essa garnezinha aqui, ó. Fujona. Botar as para dentro. Prender elas. Já se fugiu. Garnezinha nossa. Tem algumas aqui que são bem pequenas, outras já são nagasaki. Dois galinhas nagasaki aí, ó. Que bonitinho. Tem a galinha ali também, tem outra ali. Então todos comem isso daqui, ó. O pai está colocando para as galinhas lá, mestiça. Aqui as nossas chocadeiras, ó. Está todo vapor. Ovo de caipirão gigante. Tem mais alguns que eu vou botar a chocar aqui. E aqui ovos. E codornos gigantes. Mais ovos. Vamos colocar mais uma chocadeira aqui. Vou instalar ela aqui ainda. Ficar três ou quatro chocadeiras aqui dentro. Colocou para todos? Olha, ó. Indio gigante. As mestiças. E aí tem alguns outros franguinhos. Bota mais para o indigante aqui, que eles têm que comer mais isso. Olha aí, ó. Produção nossa. Ovos a gente ainda não tem, mas tem três franguinhos de gigante aqui, pessoal. Para quem tiver interesse. Olha que legal. Essa planta é excepcional. Excepcional de verdade. Se você não conhecia, às vezes tem no seu quintal, você está jogando fora. Para agora que comece a fornecer suas aves. Só tem benefício. Só benefício. O vídeo de hoje foi para mostrar para vocês as vantagens que tem. E como é fácil você ministrar isso para as aves. No fato é que nessa situação a gente está dando essa planta só para as aves consumirem naturalmente. Só que quando você tem algum problema, como os que a gente citou, o interessante é que você pegue essa planta, só que ela tire o sumo, entendeu? O líquido que vai sair e dê direto no bico da ave. Mas como a gente faz um tratamento aqui preventivo, a gente praticamente não tem problemas para serem tratados dessa forma. Beleza? Então, quer evitar o problema? O melhor remédio é a prevenção. Entendeu? Então, não perde tempo. Porque os bebeduras aqui nossos são todos automáticos. Os coxos, na maioria das vezes, todos eles são altos, né? São geralmente fora da baia. Para a gente evitar todo tipo de problema. A gente jogou isso aqui no chão. Não é o correto. A gente jogou só porque a cama está nova, entendeu? A cama de areia aqui está nova. Então, a gente colocou no chão para vocês verem. Beleza? Aí, ó. Criatório pessoa aí. Entregando sempre o melhor de conhecimento para vocês. Falou?